Por aqui ninguém tem dela, eu vou lá do dia nova, da boca da bola soneta o Noé. E vou ela, e vou ela, e vou ela. Ou a semente da minha mandioca, por aqui ninguém tem dela, eu vou lá do dia nova, da boca da bola soneta o Noé. Entendeu? Na verdade, eu gosto muito também da brincadeira. Nasci, já teve essa brincadeira. Dando dinheiro pequeno, então entrava no meio do rei, fazendo a brincadeira, ia numa outra, e era, no nosso leão, batia com a batidinha. Aí tá, chegamos, então a minha mora foi chegando, então eu vou pegando dó. Aí, teve pra fazer sozinho, eu mesmo remetava a viola, eu mesmo batia o bandido de boca. Esses menininhos aqui que acompanham os homens, né? Mas, graças a Deus, achei beleza de cresce, graças a Deus. Se vou morrer, eu não é. E vou ela, e vou ela, e vou ela. E vou ela, e vou ela, e vou ela, e vou ela, e vou ela.